Música Mexeu na bola, já está valendo. Parou o jogo com falta, bem marcada pelo árbitro. Música Sim, eles tomaram a bola. Que boa chance. Música Retomam a bola em ótima posição. Música Se o passe sai... Lateral, vai ser cobrado o arremesso. Música O zagueiro não consegue tomar a bola. Música Tirou a zaga. A bola era perigosa. Música Olha o gol pintando. Boa bola na área. Cortou a defesa. Música Eu caí na ponte e se moveu. Eu, 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 eu caí na ponte e se moveu. Bola recuperada. A defesa chegou antes para ficar com ela. Música Música Boa cobertura da defesa. Música Ele cruzou. Música Essa defesa é um muro, Prieto. Não está fácil passar por ela, não. Música Música Escanteio marcado. A defesa tenta se organizar ali na área. Música Todos esperam um cruzamento daí. Música O marcador nem viu por onde ele passou. Bola recuperada. Música Não conseguiu ficar com a bola. Música Lucas Silva Wilson Música Vão tocando bem a bola por ali. Agora ele tem que marcar. Lucas Silva. Pode sair um contra-ataque agora. Não tem que pensar. Manda para o gol. Assim o goleiro nem se assusta. O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante. Pena que ele pegou mal na bola. Bela roubada de bola. Falta marcada. Não tem o que reclamar. Um cartão amarelo que dava para evitar, hein? Pô, o jogador parece intranquilo. Dá para perceber pela expressão preocupada do goleiro que a falta é muito perigosa. Eu não posso acreditar que ele perdeu esse gol. Que sorte do goleiro. Wilson. Wilson. Passou com inteligência e habilidade. Ah, eu te amo. Um belo ataque. Tinha tudo para marcar o gol. Muita sorte do goleiro. Lucas Silva. Futebol é um esporte de contato. Não foi falta. Não tem o que reclamar. Boa entrada. Ótimo tempo de bola. Recuo com os pés. O goleiro tem que sair jogando. Ramon. Não sei até quando a defesa vai resistir a esta pressão. Olha a bola na área. Lucas Silva. Ele vai perder todas as divididas se continuar com o pé mole assim. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. Vai sair o gol. Desvia ali o zagueirão. Cruza logo, meu filho. Essa aí entrou. Gol. Que golaço. Uma bola simplesmente indefensável. Que presente para esta torcida. Olha que festa linda. Está aberto o placar. Eu sou baeira. Eu sou baeira. Lucas Silva. Está logo no gol. Boa roubada de bola. É gol! Muita precisão nesse chute Acho que ele colocou a bola exatamente onde queria Ampliam a vantagem, 2 a 0 agora Preto, o goleiro não se conforma Ele foi vencido nos últimos minutos O jogo vai acabar a qualquer momento A expectativa é grande Golaço! Gol! Nossa, que golaço Eles decepcionam a torcida PFC Fazem um péssimo jogo até aqui Tá na hora do técnico tentar alguma coisa Prieto O placar é de 2 a 1 após este gol Juiz Apita encerrando o primeiro tempo Intervalo de jogo O clima no vestiário será calmo Eles dominaram completamente as ações E só precisam manter o ritmo no segundo tempo Já está valendo Começa o segundo tempo Elias Que bola fantástica Tá lá dentro Gol! Gol! Deu tudo certo Cruzamento na medida E uma boa conclusão Eles estão disparando na frente Já ganham por 4 a 0 Eles têm tempo de sobra Pra tentar alguma coisa Ramon Passou certinho No pé Elias O marcador já foi Grande drible Tem que chutar daí Boa defesa do goleiro Usou a cabeça A posição é boa O juiz para o jogo É falta Ramon Dribou muito bem Vai embora com a bola Nossa que perigo Podia machucar o adversário Falta marcada Cartão amarelo E olha que ficou De bom tamanho Pra ele Acho difícil Ele errar dali Tá muito perto Essa saiu pela lateral Triplou bem Olha a jogada saindo Que bola perigosa Afasta bem por ali Ganhou da marcação Lucas Silva Lucas Silva Nossa que perigo Podia machucar o adversário Falta marcada É Ele entrou forte Está exposto Vamos ver como o time Reage em campo Uma falta perigosa Uma falta perigosa Uma falta perigosa Assim o goleiro não tem trabalho nenhum Elias Bola recuperada no meio Pode armar a jogada Ramon O meu peito O meu time é apaixonado Eu sou é da BAMO Dani Moraes Grande interceptação por ali Sai do chão Sai do chão A maior do Nodestron Sai do chão O zagueiro não consegue tomar a bola Boa cabeçada Olha o desvio do zagueiro Dani Moraes Lateral Vai ser cobrado o arremesso Tribou bem Olha a jogada saindo A defesa ficou olhando E ele não perdeu a chance Grande cabeceio Que jogo equilibrado 3 a 2 Que jogo preto Segue levando a bola Faz bem a proteção Olha que chance Futebol é um esporte de contato Não foi falta Não tem o que reclamar O juiz marca a falta Mas não mostra cartão Seria bom o juiz começar a mostrar a autoridade Senão vai acabar perdendo o controle do jogo E o técnico tenta mudar as coisas por aqui Escanteio Será que pinta uma jogada ensaiada? Olha a bola na área Olha o perde e ganha por ali Passou bem pelo marcador Lucas Silva O marcador nem viu por onde ele passou Tiro de meta O técnico coloca sangue novo na equipe Foi inteligente agora o técnico Ele poderia ser expulso a qualquer momento Lucas Silva Cortou a defesa Cortou a defesa Foi uma entrada mais dura Foi uma entrada mais dura O técnico coloca sangue novo na equipe O técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo Boa jogada da defesa Mandou para o gol Mas isolou Muito longe Acho que ele levou azar nesse lance A tentativa até foi boa Retomou a posse de bola Boa chegada O juiz já sinalizou Teremos um minuto de acréscimo Pode armar o contra-ataque Olha o corte da azar O jogo termina O o o sobre a outra O o cartaz ؟ Ou tão Qua Qua Quo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho